Sejam bem-vindos, vamos falar um pouquinho sobre o INSS, um dos principais prejudicados aqui devido à pandemia. Vamos falar dos pagamentos de benefícios que foram prorrogados até o final desse ano de 2020. Se você ficou interessado no assunto, peço que vocês me acompanhem aqui para entender melhor, para que juntos nós possamos entender. Eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma notícia para vocês hoje, domingo 20 de setembro de 2020. Vou pedir que você já compartilhe esse vídeo nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para ajudar outras pessoas. E é claro, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita a oportunidade, se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro das principais notícias do Brasil. No INSS, pagamentos de antecipação do auxílio doença e BPC, prorrogado até o final do ano. Algumas pessoas confundiram isso, acreditaram que vão poder pedir o benefício até o final do ano. E não é essa a situação. Foi publicado no Diário Oficial da União, da última quinta-feira, dia 17 de setembro, a portaria do INSS, que limita os pedidos de antecipação do auxílio doença e também do benefício de prestação continuada. Ou seja, o que você recebe hoje, sem perícia médica, não é o benefício, é uma antecipação. Que, inclusive, em alguns casos, vai ter que ser devolvida. Mas esse assunto para outro vídeo, eu tenho ele aqui no canal, se você quiser procurar. A questão é, essa publicação, que foi feita no Diário Oficial, ela limita os pedidos de antecipação do auxílio doença e BPC até 31 de outubro, 31 de 10, até o momento. 31 de 10 de 2020 é a data em que você pode fazer o pedido do benefício. Além de determinar que as antecipações serão pagas até 31 de dezembro de 2020. Ou seja, as antecipações que conseguiram sucesso só vão poder ser pagas até 31 de dezembro de 2020. Depois, volta tudo ao normal, somente as perícias presenciais. Então, para que não haja uma confusão, apenas até 31 de 10, você pode pedir o benefício do INSS pela internet sem perícia presencial. Por enquanto, não houve nenhuma prorrogação. E para receber, até 31 de dezembro. Segundo o INSS, a prorrogação tem o objetivo de evitar aglomerações de atendimento presencial nas agências do INSS em razão da pandemia. Aqui trata, então, portanto, da antecipação. Estabelecia um prazo de três meses, a partir de abril, para o pagamento de R$ 600,00 para beneficiários do BPC. Então, quem recebeu o adiantamento estava na fila do BPC para um benefício, por exemplo, que necessitasse de perícia, por deficiência física, um amparo social. Essas pessoas, apenas um terço de todas as pessoas que esperavam o BPC, receberam por três meses R$ 600,00. Para os beneficiários e, portanto, do auxílio-doença, o valor é de um salário por mês do adiantamento sem a necessidade de perícia. Com a portaria, o prazo vai até o final do ano para o pagamento dessas pessoas. O benefício de prestação continuada, o BPC LOS, é destinado a pessoas com deficiência e idosos acima de 65 anos que tenham renda mensal bruta individual de até um quarto de salário mínimo, que corresponde a R$ 261,25. São pessoas de baixa renda que não pagam o INSS. Já o auxílio-doença é um benefício por incapacidade para o trabalho, devido ao segurado do INSS, que comprove estar temporariamente incapaz para o trabalho em decorrência de algum problema de saúde ou acidente. Como fazer o pedido dessa antecipação? Para você que já deixou um like aqui, um joinha para ajudar na divulgação dessa informação, para que o YouTube compartilhe essa informação com outras pessoas. Para fazer o pedido aqui, a solicitação da antecipação do benefício de auxílio-doença, o segurado deve juntar um atestado médico, junto com o seu requerimento, mediante uma declaração de responsabilidade, um documento apresentado por meio do aplicativo ou portal Meu INSS. Resumindo, você vai pegar a documentação médica que comprova que você está incapaz de realizar as suas atividades de trabalho, desde que você tenha a carência do INSS, esteja pagando há mais de um ano, não esteja ali sem pagar há um ano também, você vai tirar fotos dos seus documentos pessoais, fotos do seu documento médico, vai agendar através do portal ou aplicativo Meu INSS e vai enviar essas fotos para que sejam analisadas se você tem direito a essa antecipação, não é o benefício. O atestado médico deverá ser legível, sem rasuras e deverá conter as seguintes informações. Assinatura e carimbo do médico com registro de Conselho Regional de Medicina, o CRM, informações sobre a doença e respectiva numeração e da classificação internacional de doença UCID e prazo estimado de repouso necessário. Será resguardada a data de entrada do requerimento para os pedidos realizados a partir de 1º de fevereiro com indeferimento da antecipação. Os requerentes do auxílio que não tiveram a perícia realizada devido à interrupção do atendimento nas unidades. Então, nos casos da recusa, do indeferimento, da negativa do INSS, se a perícia médica presencial, quando ela voltar a funcionar, atestar a existência da incapacidade ao tempo pedido lá no seu requerimento, se o segurado atender as demais requisitos do benefício estiver dentro da carência do INSS, serão pagas as diferenças entre o requerimento desde que foi pedido o requerimento administrativo. Então, as pessoas que lá em fevereiro tinham perícia marcada, essas pessoas que não conseguiram marcar para março, abril, essas pessoas tiveram o benefício negado pela internet, elas vão ter uma nova oportunidade se elas agendarem a perícia presencial nas agências do INSS. Elas podem receber todo esse tempo que não receberam, se levarem à documentação que comprova que estavam incapazes e continuam sem condição de retornar ao trabalho. Além disso, após a retomada do atendimento presencial pela perícia médica, o INSS notificará o segurado via meu INSS, ou por mensagem no telefone, ou por edital, de que ele vai ter um prazo de 30 dias para realizar o agendamento perencial, que vai valer aí da data do requerimento da primeira solicitação. Então, desde 1º de fevereiro, aquelas pessoas que não conseguiram o benefício do INSS, assim que o INSS voltar às atividades presenciais, o que está previsto para 21 de setembro de 2020, segunda-feira, essas pessoas vão receber um comunicado, ou vai sair um edital na imprensa, as pessoas vão ter que correr atrás, ou ligar no INSS, ou ir no portal, ou aplicativo meu INSS, para saber se enquadram nesse tipo de pedido, ou seja, são pessoas que têm problemas de saúde, e desde o início da pandemia não conseguiram receber o seu benefício. Se elas tiverem direito, elas vão pedir para agendar uma perícia, e vão receber todo o dinheiro que não receberam durante a pandemia. Entenderam? Uma ótima notícia, então, para vocês. Compartilhe essa informação. Na última segunda-feira, dia 14, as agências do INSS começaram a retomada do atendimento presencial gradual. Os atendimentos estão sendo feitos somente com hora marcada, mas sem o serviço de perícia médica, até que sejam atendidas as exigências dos peritos em relação à contaminação, para prevenir. O segundo INSS está sendo retomado o atendimento presencial apenas, a avaliação social, quando a pessoa está pedindo um BPC por idade, cumprimento de exigência, quando é pedido algum documento que faltou, justificação administrativa, é quando exige-se a apresentação de prova testemunhal junto ao INSS, pode ser administrativa e também pode ser judicial. E reabilitação profissional. Esse aqui, para recolocar no mercado de trabalho as pessoas que recebem benefício de auxílio-doença, para que elas tenham uma outra profissão, ou seja, para que as pessoas mais jovens, que não conseguem trabalhar, tenham a oportunidade de estudar e realizar um outro tipo de atividade. Os pedidos, as solicitações de aposentadoria, pensão por morte, salário maternidade, continuam sendo feitos remotamente através do site ou aplicativo meu INSS e pelo telefone 135. Já a prova de vida segue suspensa até o final desse mês, daqui exatos 10 dias, 30 de setembro de 2020. Então, portanto, até 30 de setembro de 2020, por mais 10 dias, está suspensa a prova de vida. Depois disso, a partir do mês de outubro, volta a obrigatoriedade da prova de vida. O INSS não se manifestou sobre novas prorrogações de suspensão da prova de vida. Então, a partir de outubro, para você que está aqui, estou dizendo o seguinte, aquelas pessoas que forem chamadas para fazer a prova de vida através do recibinho, quando você vai no banco, o extrato do banco, quando você vai receber o seu benefício, se houver o aviso da prova de vida, você vai ter que fazer na agência bancária. Não adianta ir no INSS. Então, portanto, prova de vida retorna no mês 10, a suspensão apenas até o dia 30 de setembro. Compartilhe essa informação, que é muito importante. Tem um vídeo aqui no canal explicando. Eu vou ter que fazer a prova de vida apenas se for chamado. As pessoas vão ser chamadas de acordo com as datas de aniversário ou do benefício, ou data de aniversário da pessoa mesmo, de nascimento. Portanto, não tem que se preocupar. Você vai ser avisado através do portal meu INSS, ou através do banco recebedor, que você vai ter que fazer ali a sua prova de vida a partir de outubro de 2020. Então, suspensão da prova de vida apenas por mais 10 dias até o dia 30 de setembro. Informação muito importante. Compartilhe aí nas redes sociais. Pessoal, vou ficando por aqui. Então, estamos bem entendidos. Uma confusão em relação aos pagamentos de benefícios prorrogados até dezembro é que todas essas prorrogações só podem ser pagas até 31 de dezembro de 2020. Depois, acabou, vai voltar tudo ao normal. Perícias presenciais dentro do INSS. Então, aproveita a oportunidade. Você que foi até o INSS e encontrou as portas fechadas, já reagenda agora na internet através do site, o aplicativo meu INSS para ainda poder ter direito a esse adiantamento. Vou ficando por aqui. Dúvidas, deixe aqui nos comentários dessa matéria que eu acabei de ler. Vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo para que vocês leiam. Também compartilhem aí nas redes sociais. Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe as nossas famílias nesse início de semana. Amanhã, segunda-feira, 21 de setembro de 2020. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Quero aproveitar a oportunidade e deixar um forte abraço para todos que participam do canal. Um forte abraço para todo mundo que comenta aqui, independente do comentário. Até o próximo vídeo.